Música Residentes tanto de Alto de Eletra, Hortelã, Preguiça e outras localidades contam que desde o mês de setembro a esta parte que a água tem sido escassa nas torneiras ou muito fraca e nesses últimos dias pior ainda. A maioria acredita que a interrupção no fornecimento de água deve-se ao fluxo de turistas pelo que acusam a atuação da empresa responsável pelo abastecimento de privilegiar a cidade de Santa Maria que nesta altura do ano se encontra movimentada por turistas enquanto os habitantes de alguns bairros de espargos passam penúria. Manuela Monteiro, dona de casa, revoltada, diz que os cidadãos, neste caso concreto, estalenses, não podem ficar sem água por causa da movimentação turística e afirma que a empresa responsável deve programar-se melhor para aumentar a produção diária para fazer face à demanda. Também Idalina Silva, uma outra dona de casa, diz lembrar-se muito bem de se ter anunciado a instalação de uma nova central desalinizadora de 10 mil toneladas em 2017. Sobre a penúria de água na Ilha do Sal, a empresa responsável pela distribuição ainda não apresentou nenhuma comunicação aos consumidores sobre o assunto.